E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a vocês a fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos o horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família aí, que graças a Deus a família que mais cresce aí, certo? Então pessoal, hoje nós estamos aí fazendo mais um vídeo, graças a Deus, e vou mostrar para vocês um pouco da montagem de um chassi de um minibug. Ele está todo desmontado aí, como vocês estão vendo aí, e também eu vou fazer uma modificação. Para quem acompanha o canal aí, sabe de onde é que vem essas peças aqui, certo? Qual o serviço que a gente fez, prestou e eu comprei essas peças, assim como eu comprei essa estrutura aí também, certo? Porém, ela chegou dessa mesma maneira que vocês estão vendo aí, e já viram em outros vídeos aí. E o que que acontece? A gente vai estar substituindo aí, algumas peças que estão faltando, né? Substituindo umas que estão ruins, e fazendo a montagem para a gente poder andar aí no bug, certo? Então, o que que vai acontecer? Esse minibug aí, pessoal, ele já está ali, na parte de trás, com uma balança que está sem suporte para motor. Seria mais fácil eu instalar um motor de moto nesse aí, nessa balança, do que eu instalar um motor estacionário. Como a gente tem as outras peças, eu tenho a balança aqui completa, com o motor já acoplado, sistema de ré tudo feito, a gente vai substituir essa laranja por essa preta. Eu vou montar toda a estrutura, depois da estrutura montada, vou levar no pessoal para lavar, mandar dar uma lavada, para depois fazer uma pintura aí, na parte do carrinho. Mas antes, temos que mandar lavar, para nós fazer as montagens, fazer os acertos tudo certinho, para depois só lava de novo e pinta aí, fica filé, certo? Nesse carrinho aqui, vocês podem observar que ele tem um sistema de varão. E esse sistema que está aqui atrás, ele é um sistema com cabo. Então, eu gosto mais do sistema de varão, do que o sistema com cabo. Qual a diferença? A diferença é que o sistema com cabo, fica muito pesado para a criança acionar o sistema de reversão, frente e ré. E o sistema de varão fica bem mais leve, se estiver montado da forma correta, e também dá para a gente melhorar um pouco mais, deixar ele mais leve aí. Então, para acoplar esse sistema, nesse sistema ali, eu tive que cortar as duas orelhas do chassis. Porque cada fabricante monta de uma forma, até para a gente saber quem chassis é de quem. Então, a gente está com dois fabricantes diferentes, e a balança de trás é diferente. Então, eu cortei a orelha do chassis, uma delas, e agora vou fazer a montagem, e depois eu faço o acerto aí. Então, pessoal, para quem acompanhou o videozinho do Irne, sabe o que a gente está falando das orelhas. As orelhas são essas pecinhas aí, certo? Então, a gente arrancou duas, para mim fazer o alinhamento, e agora eu vou acoplar a balança preta no laranja. E também, os amortecedores, eu vou botar dois amortecedores com líquido. Suspensão hidráulica, né? Pois a suspensão dele é seca aí. Então, pessoal, já acoplei lá a balança traseira, certo? Eu ainda não fiz a soldagem da orelha lateral, depois eu vou mostrar para vocês. Agora, eu vou colocar as duas rodas traseiras aí, para vocês verem. Então, pessoal, já coloquei as rodas na parte de trás, e está tudo alinhadinho já, né? Ainda não soldei as orelhinhas. Então, agora a gente vai montar o para-choquezinho dianteiro, esse para-choque aqui dianteiro, certo? O setor dele, pessoal, eu não sei se eu vou deixar esse setor original, não sei se eu vou deixar esse setor aqui, pois está faltando o pinhão daqui, e eu não sei se eu vou fabricar um, ou se eu já vou substituir o setor. Esse setor é bom, porém ele dá mais manutenção do que a gente costuma instalar aí. A gente sempre faz algumas adaptações de melhorias, que nem a parte de trás aí, ia me dar muito mais trabalho eu fazer essa outra parte que está no chão aqui, certo? Do que ia ter que construir o suporte para colocar o motor estacionário, ali, do que fazer o que eu estou fazendo lá. Essa aqui já foi modificada, tiraram o sistema de motor dela, provavelmente ia colocar o motor de moto aí, né? E, como vocês sabem, eu não gosto do motor de moto no buguinho. Que nem eu sempre digo, desde fiscalização, a vida útil, a conforto de andar, motor de estacionário, dá de 10 no motor de moto aí. Quem quer pra lazer, pra curtir o passeio, né? Então eu vou montar o Santo Antônio da frente, e já mostro mais um pouquinho pra vocês. Então, pessoal, o que que acontece? Aí está a frente, pessoal, certo? Então, coloquei um parafuso aqui, um parafuso no outro canto, pra nós montar. Depois eu pego o pelmático que já está ali, ó, aquela ferramenta amarela lá, e saio apertando ele. Boto mais um parafuso e saio apertando. Depois, estruturado, eu levo ele na lavagem, mando lavar, mando dar um trato pra tirar essa poeira, ele está muito tempo parado. E aí, damos aquele talento aí. A frente, pessoal, vai essa manga de eixo aqui, ó. Vai a manga dessa maneira que está aqui, ó. Ó, certo? Essa é a manga de eixo. Vai essa mola aqui em cima. Certo? E em cima aqui, vai um pratinho que nem esse de baixo aqui. Pois esse aqui não tem o pratinho. Eu vou ter que fabricar o pratinho aqui, pra nós colocar nele. Então, vai a manga, a mola, em cima o pratinho. E esse conjunto inteiro aqui, ó, ele vai aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Só colocar isso aqui só pra vocês terem uma ideia. Ó, ele vai ficar dessa maneira ali, ó. Certo? Porém, com todo esse conjunto lá dentro. Como eu estou sem o pratinho aqui, ó. Eu não vou montar agora. Eu vou ter que fabricar primeiro o pratinho, pra depois nós colocar ele no lugar. E ali vai um parafuso, que nem tá esse pino aqui, né. Nele. Para travar. Por quê? Quando o carrinho está andando, essa mola serve para absorver um pouco do impacto. A balança, ela vai fazer, a manguinha vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Tirando um pouco da vibração. Esse é o sistema mais, melhor que existe de suspensão dianteira para minibug. No Fapinha Cross da Cara, o sistema da manga aqui, de prender a manga na roda, basicamente é o mesmo. E o U é o mesmo aí. Fazendo com que essa roda não saia do alinhamento. Quando saia, é porque empenou aquela parte de lá. Aquela parte levanta, aí as rodas ficam abertas. Ou dobra essa parte de cima aqui. Aí as rodas ficam abertas também. Normalmente, quando anda com bastante peso. Então, agora deixa eu botar a parte de cima para vocês verem ele aí. Então, pessoal. Aí já começou a dar forma no bug aí, ó. Tá faltando a gaiola ainda para colocar em cima aqui, né. Vai a gaiolinha em cima. Mas primeiro eu tenho que ajeitar toda a parte de baixo para depois colocar a gaiolinha. E o que que acontece? Agora eu monto ele primeiro só essa parte de baixo. Faço ele funcionar. Ando nele. Depois que eu andar nele, eu termino de fazer o resto da montagem. Porque a parte de cima, ela não prende nada. Ela não serve para nada para mim. Porque eu preciso fazer todos os acertos, todas as regulagens. Os alinhamentos das rodas. Para depois fazer a pintura. E depois fazer a montagem final dele aí. Para poder aproveitar o carrinho aí, né. Não sei se eu vou deixar esse motor dois tempos. Ou se eu vou colocar um motor zero aí, um quatro tempos. Talvez até com partida elétrica, né. Mas tudo é coisa no decorrer aí que a gente vai montando e ajeitando aí. Certo? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Comente, compartilhe. Amanhã eu quero ver se eu respondo esses comentários que estão aí. Pendentes aí, né. Se Deus quiser. Amanhã eu quero ver se eu respondo ele em duas etapas aí. E a gente possa finalizar alguns comentários que ainda estão em aberto aí. Certo? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Quem gostou, deixa o like. Comente, compartilhe. Assista os próximos vídeos do Minibug aí andando. Para vocês verem como é que ficou aí. Como é que vai ficar. Certo? Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!